Olá, Riders! Aqui é o Ricardo Macias, do Canal Mechanics. Eu vou mostrar pra vocês agora a segunda parte do meu projeto da T-120 Café Triumph Bonneville. Primeiro projeto café em cima de uma T-120 da Triumph do Brasil. E deu o nome de Morrow, uma homenagem a um neozelandês que saiu da Nova Zelândia para o deserto de Bonneville, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, para bater o recorde de velocidade com sua Índia, que de fábrica fazia 70 km por hora. Ele fez modificações e chegou a 300. O projeto está na mão do mestre Fred, que é o customizador da Sunset Garage, lá do Oscar Freire, e está fazendo o escapamento, adaptando o escapamento de uma Scrambler 900 da Triumph na T-120. Vai ficar um ronco maravilhoso. Bora? Bora rodar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho